Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Em abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoredo E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de bamba São Paulo da café Minas da leite e a vila Isabel da samba A vila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintém Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente que prende a gente O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Sol pelo amor de Deus Não vem agora que as morenas Vão logo embora Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer Modéstia à parte Meus senhores Eu sou da vila A vila tem Um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintém Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço sem farofa Num feitiço decente Que nos faz bem Num feitiço decente que prende a gente O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Sol pelo amor de Deus Não vem agora que as morenas Vão logo embora Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer Modéstia à parte Meus senhores Eu sou da vila Modéstia à parte Meus senhores Eu sou da vila Modéstia à parte Meus senhores Eu sou da vila Modéstia à parte Meus senhores Eu sou da vila Modéstia à parte Meus senhores Eu sou da vila Modéstia à parte Meus senhores Eu sou da vila Modéstia à parte Meus senhores Eu sou da vila Modéstia à parte Meus senhores Eu sou da vila Modéstia à parte Meus senhores Eu sou da vila